O Nascimento do Menino Jesus Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo O Espírito Santo descerá sobre ti Seu Filho será chamado o Filho de Deus Maria e José foram até Belém Chegando lá, procuraram um lugar para ficar Porém, não acharam lugar nas hospedarias Então Maria e José foram até um estábulo com vários animais Ali, Maria deu a luz ao Menino Jesus Colocando-o em uma manjedoura Três magos que vinham do Oriente Avistaram uma estrela Muito linda, muito brilhante Os magos foram guiados pela estrela Até encontrarem o Menino Jesus Estava ali por perto alguns pastores Vigiando o seu rebanho Quando de repente apareceu-lhes um anjo E lhes disse Não temeis, vos anuncio uma boa nova Que será a alegria do seu povo Hoje nasceu um Salvador Que é o Cristo Senhor Achem o recém-nascido Que está em uma manjedoura E os anjos louvavam a Deus dizendo Glória a Deus no mais alto dos céus E na terra, paz aos homens Quando chegaram os magos disseram Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer Vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo Depois, abriram seus tesouros E ofereceram os seus presentes Ouro, incenso e mirra Os pastores também vieram adorar O Menino Jesus Natal é o nascimento do Menino Jesus Que veio ao mundo para nos salvar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto